A convenção do PMDB aconteceu na sede do partido. O ato serviu para reconduzir o deputado Marcelo Castro à presidência da sigla. O evento foi bastante concorrido e contou, dentre outros, com a presença do governador Elton Dias e do prefeito da capital, Firmino Filho. Marcelo Castro disse como pretende conduzir o PMDB nesses próximos dois anos. Sendo reeleito eu vou me reunir com o partido e a gente decidir essa transição como é que fica nesse período em que eu estou como ministro. O governador do estado e o prefeito da capital destacaram as qualidades de Marcelo e disseram que o PMDB é um parceiro do PT e do PSDB. O PMDB é um partido que historicamente tem sido parceiro do PSDB. Nós, na década de 80, viemos de uma dissidência do PMDB. O PMDB foi criado na época da ditadura para defender o retorno à normalidade democrática. É um conjunto de forças que lutavam pela democracia e o PSDB fazia parte dessa grande frente democrática. Quando chegou a democratização, depois da Constituição, o PSDB, que é um partido mais de centro, centro-esquerda, com uma postura ideológica mais definida, buscou ocupar a sua linha política. E foi justamente aí que aconteceu essa ruptura com o PMDB. Sabemos a importância do PMDB para o Brasil e para o Piauí. Por isso é que poder saudar a nova direção nesse momento da convenção do PMDB. Para os deputados do PMDB, a reeleição de Marcelo Castro fortalece o partido.